É por volta das duas e meia da tarde um veículo Onix LT, de propriedade de um casal de professores da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, aqui na rua Roque Sampaio, no São Luís, bairro São Luís, sofreu um atentado, um incêndio, foi tocado fogo no carro, alguns vizinhos chegaram a verem o carro na porta da casa e um elemento, uma motocicleta com um galão de gasolina, possivelmente jogou no veículo, em várias partes do veículo, a polícia técnica esteve aqui fazendo levantamento, incendiou esse carro parcialmente, ainda houve tempo para os proprietários advertidos por vizinhos tomarem conhecimento, os bombeiros estiveram na área, também na área esteve o pessoal do departamento de polícia técnica e conseguiu apagar as chamas, mesmo assim uma perda de boa parte da lataria do carro, da frente aqui do carro, a proprietária, a professora da universidade, a professora universitária, ela atordoada, não tem a menor noção do que realmente aconteceu ou pode ter acontecido, o seu carro estava almoçando, o carro na porta da casa de sua residência aqui no São Luís e de repente ocorreu esse atentado. Que estranho, a polícia técnica fez todo o levantamento e orientou que após feita essa vistoria, aquele veículo que fosse encaminhado para as devidas providências, questão de seguros, essa coisa toda, como nós dissemos, o veículo Onix Chevrolet, de fabricação Chevrolet, que foi tocado fogo por volta, esse fato aconteceu por volta das duas e meia da tarde dessa segunda-feira, aqui na cidade de Jequié, no bairro São Luís. E aí E aí E aí Obrigado.